O que você não pode matar? Eu sei o que você está sentindo, é uma sensação boa, de poder, de grandeza, mas isso vai te dominar, se neve disso, gosto de ser irmão, Deus me faz feliz. Eu sei o que você está sentindo, é uma sensação boa, de poder, de grandeza, mas isso vai te dominar. Eu sei o que você está sentindo, é uma sensação boa, de grandeza, mas isso vai te dominar. Eu sei o que você está sentindo, é uma sensação boa, de grandeza, mas isso vai te dominar. Eu sei o que você está sentindo, é uma sensação boa, de grandeza, mas isso vai te dominar. O que você está sentindo, é uma sensação boa, de grandeza, mas isso vai te dominar. O que você está sentindo, é uma sensação boa, de grandeza, mas isso vai te dominar. O que você está sentindo, é uma sensação boa, de grandeza, mas isso vai te dominar. O que você está sentindo, é uma sensação boa, de grandeza, mas isso vai te dominar.